Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Começando esse vídeo aqui já com a cara inchada, né? Acabamos de acordar e viemos agora buscar mercadoria. Hoje tá chegando muita coisa e fizemos algumas pequenas mudanças na loja. E é isso, vou fazer um vlog aqui pra vocês pra mostrar as mudanças e também a coleção nova que chegou. E é isso, vamos lá para o vídeo. Vamos agora colocar mercadoria, vamos orar, aí eu mostro pra vocês. Ó, gente, essa é a nossa mercadoria que chegou. E também compramos essa arara aqui que a gente mudou aqui desse lado, vamos colocar ela aqui. E eu vou mostrar pra vocês a gente montando ela. E eu já queria mostrar qual foi a mudança que a gente fez aqui na loja. A gente pintou essa parede que era toda branca, a gente pintou de branco gelo, aqui desse lado, todo de branco gelo. E desse lado aqui a gente pintou de rosa. Só a parte de dentro, onde fica as roupas. Aí aqui embaixo eu tirei as roupas, também coloquei cinto com os enfeites. Aqui também coloquei esse outro arrago. E vindo pra essa parte daqui também, ó, a gente tirou o espelho daqui. Deixamos os quadrinhos e temos... vamos ver o que a gente ainda vai fazer aqui desse lado, né? Temos o banco aqui. Pintamos também o balcão de rosa e pintamos aqui dentro de rosa. Aí aqui ficou cinza e aqui ficou rosa. Também chegou essas blusinhas, gente. Olha, coisa mais linda. Chegou semana passada. E colocamos mais saias aí. Aí aqui a gente vai colocar os cintos também que chegaram hoje. Cinto e bolso, a gente vai colocar aqui. Vindo pra cá, agora a gente tirou a porta. Tiramos a porta que tem aqui sanfonada. E aqui dentro ficou assim. Pintamos também o provador todinho, que era todo branco. Aí colocamos um espelho aqui, que era o espelho que tinha ali. O espelho que ficava aqui e como ele era dividido, a gente colocou uma parte aqui e outra aqui. E vamos agora só colocar a cortina pra ficar do provador. E aqui, ó, continua o espelho também, que a gente tem até que a gente tá ruim, então. Continua o espelho pra fazer o provador. E aqui é uma visão de trás, como é que tá a loja. E agora a gente vai desmontar as coisas. Vamos abrir a mercadoria e montar essa arara. E agora a gente vai desmontar as coisas. E agora a gente vai desmontar as coisas. E agora a gente vai desmontar as coisas. E aí também tem o ferro aqui. Esse ferro aqui pra você colocar no meio se você quiser colocar a saída e blusa. A gente tá colocando todos os tricôs aqui Então agora eu desembalo nas mercadorias Pra colocar E aqui também tem muito espaço pra gente expor E chegou cinto também Que eu falei a vocês Vou colocar ali atrás e ali no nicho E vamos espalhar as saias por aqui E as blusinhas A gente pediu essas blusinhas aqui Que são fechantes Com mensagens bíblicas Então todo dia é dia de dizer Obrigada a Deus Fé também Olha que linda Seja luz Essa daqui também é floresce Esperança, fé e amor Aí vem na cozinha amarela também Veio essa Tenho em mim todos os sonhos do... Do que? Todos os sonhos do mundo Enquanto você me adora Eu te restauro Olha essa que linda Caminho com fé Caminhar com fé eu vou Tem a pretinha Esse aqui eu livrei Sim, eu vou fazer tudo mal E tem a verdinha também Aqui nós vamos abrir agora os cintos Alguns outros vestidos E a arara já ficou assim, ó Colocamos os de tricô E esses aqui que são escuba crepe Aqui desse lado Estamos terminando de abrir E aqui ficou alguns vestidos de viscose Ou escuba crepe Neoprene A estralopete de viscose E alguns vão terminar de colocar os vestidos jeans E é isso E vamos colocar os cintos ali ainda E ali eu vou abrir agora os cintos e as bolsas E aí E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Terminei, gente, de arrumar a mercadoria Olha como é que ficou aqui, ó Que ficou os longos E não teve como eu separar muito Por pouco que é estampar Aqui embaixo coloquei os cintos, olha que lindo Aí aqui ficou a mesinha E aqui eu já troquei os manequins Olha que lindo Coloquei os vestidinhos de jeans E a gente colocou a arara aqui nessa parede, olha A arara de pé E vindo pra cá Ficou as blusinhas E ficou aqui alguns conjuntos Que são as blusinhas Com as sainhas Tem várias estampas E aqui ficou a saia normal De cinto, de... Ah, meu Deus A prensada e o restante aqui também Aqui ficou as blusinhas Já as mangas compridas Eu coloquei aqui atrás E vindo pras menorzinhas Aí ficou ainda esse restante aqui Pra gente guardar Porque não deu Meus cabidos já acabou E aí vai ficar pra mim tá Repondo durante a semana Gente, o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Eu venho aqui Depois de um dia bem corrido Fui fazer entrega e tudo E a gente foi sair hoje E eu já tô usando Ah, uma das texanças Que a gente trouxe pra vender Que tem o nome é Livrai-me, Senhor De todo mal Amém Amém Essas texanças E foi sucesso de venda Aqui na loja Gente Deixa o seu like Se inscreve no canal Um beijo pra vocês E até a próxima Né